Eu queria que você falasse sobre esse jogo, pela segunda vez na semana vão enfrentar o Fluminense. Isso é bom ou isso é ruim para as duas equipes já se conhecerem? Em tão pouco tempo já é o segundo jogo entre vocês. É bom, né? A gente já jogou com eles e para esse segundo jogo a gente já sabe mais ou menos como eles vão jogar, a característica do jogo deles. E eu acredito que seja bom, agora vamos ver no treinamento aí, o próximo mano vai passar para a gente para que no sábado a gente não cometa os erros que a gente cometeu. E qual a postura que vocês devem ter nesse jogo? A gente sabe que a questão da finalização foi muito falado e isso deve mudar nesse sábado, né? Ah, sem dúvida, né? Como eu falei, no treinamento a gente vai corrigir isso agora. A gente sabe e tem consciência de que ficou devendo, principalmente no quesito da finalização. Mas a gente tem poder, tem potencial para reverter essa situação aí e fazer um grande jogo no sábado. E esse ataque começou bem, essa dupla, você com o Fred, o Fred Zandu a fazer gols, de repente esse jejum aí, como fazer para auxiliar de novo, dar as assistências para o Fred seguir como artilheiro na temporada? Ah, sem dúvida. A gente sabe que o Fred é um grande jogador, eu particularmente gosto muito dele. Então, faz parte. Às vezes a gente, nós atacantes, vivemos de gol, claro, mas alguns jogos a gente passa em branco. Mas eu tenho uma total certeza que quando o Fred voltar a fazer os gols deles aí, vai nos ajudar bastante. Você entende que já conquistou a titularidade, apesar da concorrência que existe, porque você foi aquele jogador que chegou com o status de titular e conquistou realmente a simpatia, agradou e enchei o torcedor. Ah, como eu falei, quando eu cheguei eu vim para ajudar, vim para fazer o meu melhor, junto com meus companheiros, seguir em frente e dar continuidade na conquista de títulos do Cruzeiro. Então, essa titularidade eu deixo para o Mano Menezes. É claro que tem uma briga muito sadia ali, todos nós somos amigos, todos queremos jogar. Mas, como eu falei, eu vim para jogar, vim para ajudar e estou fazendo o meu melhor. A gente conversou na saída do jogo contra o Fluminense na quarta-feira e eu perguntei para você sobre a questão da produtividade do time do Cruzeiro. Estava muito abaixo. Vocês já conversaram de quarta-feira para cá? O que pode ser melhorado neste quesito? É como eu falei, a gente sabe sim, a gente sabe dos erros que a gente cometeu, sabe daquilo que a gente tem que melhorar e a gente já conversou sim um pouco. Agora vamos para a prática, para o treinamento de hoje, para que amanhã a gente, como eu falei, não cometa os mesmos erros e que a gente possa fazer um grande jogo. O que é que representa de perigo esse time do Fluminense para o jogo de amanhã? Mudou o chip, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O que vocês viram no Fluminense que pode representar de perigo para vocês e como vocês podem vencer essa partida, na sua opinião? Como eu falei, a característica do jogo do Fluminense é muito clara, eles ficam muito com a posse da bola e isso, às vezes, dentro do jogo, acaba incomodando um pouquinho, porque quando você não tem a bola, você não consegue criar chances de gol, de jogadas. Então, como eu falei, a gente vai trabalhar bastante hoje para que a gente possa conversar, acertar todos os detalhes, para que no jogo de amanhã a gente possa fazer um grande jogo e sair com a vitória. Pedro, principalmente depois da derrota para o Inter, o Cruzeiro precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para não ficar longe da turma de cima. Sem dúvida, no Campeonato Brasileiro, a gente sabe que é importante nessas primeiras rodadas largar bem, então a gente, às vezes, uma derrota aí contra o Inter, mas a gente sabe que a gente tem muito potencial, tem um plantel, um elenco muito bom para isso e cada jogo a gente vai procurar fazer o nosso melhor para manter esse lá em cima na tabela, porque é o lugar do Cruzeiro. Se o mano precisar, está pronto para começar? A questão física, de quarta para amanhã, como vai ser essa recuperação aí? A recuperação está boa, lógico que o jogo a cada três dias acaba complicando um pouco, mas estou bem, sim. Eu acredito que o nosso grupo todo está bem e pronto para fazer mais um grande jogo. Pedro, o Cruzeiro ainda não venceu no Brasileiro, fora de casa. Como lidar com a situação? Como o Tumano tem tratado isso? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato grande, são muitos pontos e a gente sabe a importância dos pontos fora de casa. A gente ainda não venceu fora de casa, mas a gente sabe da importância desses pontos fora de casa. Então a gente está preparado para fazer um grande jogo e a partir de amanhã conquistar os primeiros três pontos. Rio de Janeiro te traz sorte? Dois gols na temporada, dois gols aqui no Rio, no Maracanã. É importante, né? Acho que não sorte, mas muito trabalho, né? Venho trabalhando bastante para que nos momentos das oportunidades eu possa aproveitar. Deixa eu te perguntar uma coisa. A garotada mostrou um poder de reação muito grande. O Sub-20 não levou o título, mas estava perdendo de 3 a 1, virou para 4 a 3. Como que isso repercutiu aí no elenco aqui no Rio de Janeiro? E se esse ímpeto deles serve também como lição, né? Até para o time principal demonstrar essa mesma disposição. Ah, sem dúvida. O Cruzeiro, eu sempre vi o Cruzeiro com um time muito aguerrido. E ontem os moleques do Sub-20 mostraram isso também. A gente, alguns de nós, estavam acompanhando. E ficou feliz com a virada. Infelizmente, pênalti é mais complicado, né? Infelizmente, acabaram perdendo os pênaltis no título. Mas tem que dar um devido valor a eles também, pela garra, pela força que eles mostraram. E infelizmente, acabaram perdendo. Mas a gente sabe que tem muitos jovens bons lá que podem, daqui uns dias, nos ajudar aqui também. Você sabe que o Maurício, do Sub-20, jogou ontem muito bem. Está chegando para o time profissional. Pensa em jogar com o garoto, dar aquelas assistências. Vai chegar querendo comer a bola, né? É, eu já estive no lugar dele no Sub-20 também. Sempre queria subir e jogar no profissional. E tenho certeza que aqueles que subirem vão nos ajudar bastante também. Pedro, você imprime muita velocidade nesse time do Cruzeiro. Qual a importância disso, para chacoalhar ali o meio de campo? É importante, né? Às vezes, dentro do jogo ali, a gente precisa de uma característica dessa. A gente precisa pulsar um contra-ataque, uma jogada mais rápida. E essa, acredito que seja a minha maior característica. Então, dentro disso, eu procuro fazer o meu melhor para ajudar ainda mais a nossa equipe. E essa, acredito que seja a minha maior característica.